Tem muito francano, ó, sorrindo de orelha dele. É claro, todo mundo quer ganhar a mega da virada, né? Mais de 500 milhões de reais foi o maior prêmio da história da loteria. Mas o francano por si só é pequente. Tanto é que quase 700 mil reais em prêmios foram pagos, né? Prêmios em loterias pagos nos últimos dias, porque tem ganhadores pequentes aqui na nossa cidade. E quem vai contar os detalhes é ele, Celso Kinder. É, meu amigo. O Kinder, gente, vou revelar um negócio aqui. O Kinder, quando eu disse que tinha ganhador da quina na mega da virada, ele saiu correndo e falou, vou ali conferir. Eu achei que ele não voltava. Não deu certo, né, Kinder? Não deu certo. Fui conferir meu jogo. A mega eu sabia que não saiu para a franca. Nem conferir meus jogos. Mas já pensou se eu sair com a quina? Deixa eu dar uma olhada ou uma quadra? Fui verificar, não tive essa boa sorte, não. Mas outros francanos tiveram, né, Samuel Sintra? Realmente, o francano é pé quente. E nos últimos dias, como você bem colocou, foram quase 700 mil reais em prêmios nas loterias aqui da cidade, hein, Samuel? O maior valor de meio milhão de reais saiu para o sortudo, que comprou os bilhetes da Loteria Federal da Virada. O prêmio foi registrado na lotérica Espaço da Sorte, localizada na Avenida Doutor Ismael Alonso Alonso, no Jardim Piratininga. Esse deve estar feliz da vida. Não é o valor de 500 bilhões, como o da Mega da Virada, não é? Mas são 500 mil reais em prêmios. Tá doido? E falando em Mega da Virada, Franca também teve três apostas que acertaram a quina na Mega da Virada, como você bem colocou. E a soma dos prêmios passa de 181 mil reais. Muita gente que vai começar feliz da vida e com a conta cheia nesse 2023, hein, Samuel? Nada melhor do que começar com um dinheirinho extra, né, o ano de 2023. Vai voltar muita gente de férias ainda também, já volta tranquilão, volta numa boa.